Galera gremista, a contratação por si só do Edilson já causou muita polêmica. Muitos jornalistas e torcedores criticaram essa contratação dizendo que não seria a solução. O discurso do Grêmio é que teríamos um líder dentro do vestiário, que talvez daria o suporte que o ano passado não se teve no vestiário. Então o Edilson chegou para ser um líder, para não ter medo do vestiário, para não ficar protegendo o jogador, mas não é isso que ele mostrou já de cara na primeira entrevista. O Edilson nos podcasts por aí da vida, muitas vezes ele e o Douglas, criticaram as atitudes e as posturas de jogadores e de líderes no ano passado. E agora, quando ele foi questionado pelo jornalista se faltou raça no ano passado, ele se inflou em defesa do grupo e disse que é por isso que muitas vezes os jogadores acabam sofrendo, porque a imprensa entende que só tem raça quando se tem vitória. Isso quer dizer que quando se perde não existe o raça. Edilson, quero dizer para ti que essa gestão política nós já temos. Denis Abraão tenta agradar a torcida com alguns discursos e também tenta agradar o grupo de jogadores. E com isso a gente teve três quedas no ano passado. Então Edilson, não adianta vir e tentar ser mais um do grupo. A gente sabe que tem vários jogadores aí que não contribuíram no ano passado, acabaram prejudicando em determinados momentos e a torcida não quer ninguém aqui para fazer política, ninguém aqui para agradar a ego do torcedor e agradar a ego do jogador. Ou seja, seja o líder que a gente espera. Essa postura nós já temos o Jeromel que está fazendo. O Jeromel se cala. Já são dois anos que o Jeromel não se manifesta, ele não entra em polêmica. Inclusive ele esteve em algumas situações no ano passado criticadas. E ele não se manifestou, ele não se posicionou, ele não de certa forma se blindou para não se desgastar no elenco. E elencos se destroçam. Hoje mesmo o Grêmio já cogita a contratação de Danilo Fernandes, que era goleiro do Internacional. Ou seja, nós precisamos de gremismo de verdade, não de discurso para conseguir contrato.